E sejam bem-vindos a mais um Monday Night Raw, que vai sendo aberto com o novo campeão mundial, o Demon Kane. Ele que venceu o último Elimination Chamber, esse cinturão, derrotando outros 5 adversários. O campeão até então era o AJ Styles e agora o Kane tem esse cinturão. A última vez que tinha vencido, havia sido há 10 anos atrás, mais de 10 anos. Agora o Kane novamente é campeão e vamos ver quais ser as palavras dele para o universo WWE. Depois de muito tempo, tem o cinturão e um grande objetivo rumo ao WrestleMania envolvendo, claro, o Undertaker. 10 anos depois e eu finalmente reconquisto o título mundial. Um título glorioso, que eu sempre desejei recuperá-lo. Mas nesse momento, mais do que nunca, eu precisava ganhá-lo. Pois mais importante do que ter esse título mundial, é que agora eu vou ter minha luta contra o Undertaker na WrestleMania. E agora, finalmente, vou poder provar meu valor e vou poder me vingar de tudo que meu meio-irmão fez contra mim. Opa! Mas interrompendo o Kane, vai vindo aí. Interrompendo ele, vem aí. O seu meio-irmão. O vencedor do Royal Rumble Match. É ele. Vindo com 30 anos de carreira. Undertaker. Acabou sendo atacado brutalmente por Kane no Survivor Series, que completaria... Que completou, na verdade, 30 anos de carreira. Havia chamado o Kane para participar junto. Os dois estiveram, uma última vez, como os irmãos da destruição. Unidos até que Kane o atacou. E desde então, os dois começam essa rivalidade. Kane acusou o Undertaker de ter prejudicado toda a sua vida durante esse tempo. De ter o transformado nesse monstro que ele é hoje. E as pessoas nunca observaram isso. Nunca questionaram isso. Trataram sempre o Undertaker como a vítima e o Kane o vilão. E é isso que o Kane se sente incomodado. Vamos ver a resposta de Undertaker. O Big Show chegou a comprar briga uma vez. E acusou o Kane de sentir inveja do Undertaker. De ter sido uma sombra do Undertaker. Bons argumentos também. Mas a gente precisa ouvir o próprio Undertaker. Falar sobre esse assunto. E tá com coragem. Porque quer ficar cara a cara com o Kane. Quem diria, então você conseguiu de fato. Depois de tanto tempo fracassando em ganhar o título mundial. Só foi possível você ganhar agora porque eu lhe dei uma motivação extra, certo? Porque isso veio de dentro do coração. É óbvio que eu te desafio agora oficialmente para um combate na WrestleMania. O evento do qual eu sou um grande competidor. O evento do qual eu encerrei carreiras. Evento do qual eu lesionei grandes atletas. Grandes ícones desta indústria. Mas e você? O que você já fez na WrestleMania? O que você já fez na WWE? Qual o seu grande legado? Todos sabem? Você, Kane, é conhecido por ser o irmão de Undertaker. E no fim das contas, aí está o que realmente lhe incomoda. Você sempre, sempre foi a minha sombra. Quando estava ao meu lado, você tinha destaque. Quando estava contra mim, você tinha destaque. Mas quando você não estava nem contra mim e nem comigo, você se tornava irrelevante. E talvez esse seja o seu destino, Kane. Afinal, eu concordo com você. Se hoje você é esse monstro que é, é graças a mim. Porque eu te criei. Então você deve tudo a mim. É fato, quando éramos crianças, não foi você que incendiou nossa casa. Fui eu. Fui eu que acabei com os nossos pais. Fui eu que transformei você, Glenn, no demônio Kane. E é por isso que na Wrestlemania, eu vou lhe dar os últimos 30 minutos da minha carreira no ringue. E você terá esse tempo para finalmente ver se consegue fazer alguma coisa com o Undertaker. Teremos uma Iron Man. E nela você vai ter sua última oportunidade de vingança. Grande recal... Nossa! Undertaker ataca o Kane. Olha aí, o Kane ataca o Undertaker pelas costas agora. Pois é. O Kane atacou ele mais cedo. O Undertaker, melhor dizendo, atacou o Kane mais cedo. E agora, o Kane, pelo jeito, quer dar o troco. E os dois aí se encontram no backstage. Combate dos dois agendado para a Wrestlemania, hein? Se vocês puderam ouvir aí o recado do Undertaker. Vencedor do Royal Rumble, escolheu, claro, o Kane campeão mundial para a Wrestlemania. Vamos ver como que eles vão se sair aí. Mas já querem brigar desde já. Kane acerta agora uma ajoelhada do Undertaker. Que briga fê eles vão tendo. Kane, arremessa ali o Undertaker. Kane. Back suplex. É, o Undertaker falou dele. Undertaker atacou ele. Complicado, hein? Complicado. Lá atrás está havendo uma entrevista do Randy Orton. O Kane aí pegou uma cadeira agora. Vamos ver o Undertaker, hein? Vamos ver o Undertaker. Kane. Cadeirada para cima do Undertaker. Mais uma cadeirada. Mais uma cadeirada. Kane. Mais uma. Está sem paciência o Kane, hein? Está sem paciência. Segura ali o Undertaker. DDT. GGT para cima do Undertaker. Tentava pegar o Undertaker ali. O Undertaker escapa dele. Undertaker. Vai tentar pegar o Kane. Kane também escapa do Undertaker, hein? Segurou aí o Undertaker. Kane. Jogou ali no painel. Olha isso. Olha o Kane. Olha o Kane. Toma a distância. Undertaker ali. Kane. Espira. No painel de energia. Será que eles chegam vivos até o Arsonena? Naquela Iron Man que está marcada? Será? Sei não, hein? Kane. Abriu ali a porta. Olha, essa aí é a sala da autoridade, hein? Essa aí é a sala da autoridade. O Kane pegou uma cadeira. A Stephanie McQueen está sem entender nada ali. O Kane foi lá na sala da autoridade. Será que o Undertaker vai lá atrás? O Undertaker vai lá, hein? O Undertaker foi lá e levou outra cadeirada. Isso aqui é uma pasta. Pelo jeito é uma pasta isso aqui. Uma pasta do Vince McMahon, provavelmente. Kane. Está sem paciência o Kane. Levanta ali o Undertaker. Joga o Undertaker ali. Na escrivaninha. Aí o Kane. Aí o Kane. Pega o Undertaker. Slam no Undertaker. Levantou o Undertaker de novo. Undertaker escapa dele. Agora é a vez do Undertaker. Talvez fazer alguma coisa. Undertaker. Derruba o Kane. Que briga, hein? Que briga dos dois. Undertaker sangrando. Mas quem começou isso mais cedo foi o próprio Undertaker, né? Foi o próprio Undertaker que começou essa parada toda aí. Olha o Undertaker. Arremessa o Kane lá para o lado de fora. O Kane. Tem que correr ali, né? E aí o segurança já saiu correndo também. Os dois parecem que vão ter que brigar pela arena, hein? Vão ter que brigar pela arena. Você vê ali. Já estão lá no estacionamento. O Kane. Dá mais uma cadeirada ali no Undertaker. Vai arremessar o Undertaker. Arremessa o Undertaker ali. Eles vão brigando lá perto dos carros, hein? Segura ali o Undertaker. Vamos ver que o Kane vai aprontar. Coisa dos dois ali está feia. Olha o Kane. Olha o Kane. Bate o Undertaker aí no carro, hein? Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Segurou o Undertaker de novo. O Kane furioso. Vai ali enforcando o Undertaker agora. Eu acho que eles não vão esperar. Não sei se eles chegam até o Barcelona, não. Não sei, não. Kane acaba escapando dele. O Undertaker, hein? Undertaker. Arremessa o Kane ali no carro. Undertaker. Levantou o Kane. Arremessa o Kane no carro mais uma vez. A briga dos dois fica quase com o infinito, hein? Levantou ali. Vai fazer o... Chokeslam para cima do Kane. Mas o Kane escapou, hein? O Kane escapou do Undertaker agora. Vai fugir. Percebeu que a briga está ficando complicada. O Undertaker fica caído ali. E o Kane vai se mandando, meu amigo. Olha quem está ali. O AJ Styles está por lá. Sai até correndo. E o Undertaker vai atrás do Kane, hein? O Undertaker está indo atrás do Kane. O Kane está andando aí pelo backstage. O Undertaker vai procurar ele. Certeza. Está todo mundo correndo ali. O Kane já pegou uma lata de lixo. E o Undertaker foi atrás, hein? O Undertaker achou. Kane, Undertaker. Opa! Undertaker desarma ali o Kane. Undertaker. Arremessa o Kane. Aí a... E a cafeteria. Kane e Undertaker. Tentam ir brigando. Seguem trocando socos. E o Undertaker. Pega o Kane mais uma vez ali. O Kane vai tentando se afastar. O Undertaker vai atrás dele. Está todo mundo correndo. Undertaker e Kane. Undertaker e Kane. Que briga, hein? Que briga dos dois. O Kane já não sabe nem para onde mais ir. Chegou ao fim da linha, hein? Chegou ao fim da linha. Kane. Pega o Undertaker de novo. Vai enchendo de socos ali o Undertaker. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais um. Opa! Undertaker escapa dele. Undertaker. Segurou o Kane. Undertaker. Chokeslam para cima do Kane. O Kane fazendo um chokeslam ali no concreto. Undertaker vai tentar o Tombstone. Undertaker vai fazer, vai fazer. Não. O Kane reverte. Tombstone! Tombstone para cima do Undertaker. O golpe do Undertaker nele mesmo. E aí parece que é outra sala da autoridade, hein? É isso mesmo. Outra sala da autoridade. O Kane tenta fugir, mas a coisa está complicada. O Undertaker está conseguindo resistir bem. E ele vai lá, hein? O Undertaker não desistiu ainda não. Undertaker. E é o Vince McMahon que está ali, hein? É o Vince McMahon que está ali. Undertaker. Kane. Kane pega ele. Chokeslam! Parece que acabou a briga porque o Vince mandou parar, hein? Se não fosse isso, ia continuar essa briga.